De volta com 6 horas notícias, agora em Manaus, 6 horas e 47 minutos. E eu já volto falando da promoção dos namorados mais uma vez, porque já é depois de amanhã o sorteio. Olha aí na tela, Le Mademoiselle Buffet vai dar aí esse jantar especial, às 20 horas do dia 12, com open bar, buffet incluso, som ao vivo, tem Vanderlei Andrade, eu adoro o Vanderlei Andrade, viu Ju? Coisa boa, hein? Vai ser muito legal esse jantar, né Mariana? E tem dia de beleza, né? Tem dia de beleza para o homem e também para a mulher. Vamos colocar aí, olha só, para o homem vai ter corte, vai ter barba, limpeza de pele, oferecimento aí da The Timberman Barbearia, lá na Cidade Nova, Zona Norte, o homem vai ficar bonito e a mulher também. E a mulher também, claro, com a Carol Beauty Center, tem escova, tem manicure, tem maquiagem, basta fazer um videozinho de 15 minutos, declarando aí o seu amor para o seu namorado, para o seu esposo, para a sua namorada. 15 segundos. 15 segundos. 15 segundinhos, manda para a gente, mostra porque você precisa levar o seu grande amor nesse jantar e, claro, curtir esse dia de beleza para você e para o seu amor também. Dois casais vão ser contemplados, já na quarta-feira agora vai ser o resultado da promoção. Dois casais vão participar desse dia de beleza e desse jantar maravilhoso. Vai ser maravilhoso. Eu saio de Manaus e vou para o interior, para Parintins, onde foi lançada uma campanha de proteção ambiental a animais silvestres com orientação sobre a conscientização ambiental nas escolas. A campanha foi lançada na Praça de Alimentação do Mercado Municipal Leopoldo Neves e tem como objetivo conscientizar a população sobre o combate à caça ilegal de animais silvestres. Este produtor rural aprovou uma iniciativa. Sabemos que o Estrativismo tem sido muito forte na nossa região e essa questão de consciência, ao meu ver, que conheço o interior de Parintins, sou filho de interiorano, vejo que não precisa avançar muito, mas como eu estou falando, precisa ter essas parcerias institucionais. O IPAM sozinho não vai abranger, o IBAMA sozinho não anda, acredito que é hora de a gente andar junto, instituições voltadas para a educação do campo. Durante toda a semana, técnicos do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas realizaram um ciclo de palestras nas escolas, como trabalho de conscientização no combate à caça ilegal. O presidente do IPAM disse que o órgão trabalha em várias frentes, uma delas é a educação ambiental. Isso, o IPAM trabalha em três grandes, aliás, quatro grandes vertentes. É o órgão licenciador, é o órgão fiscalizador, monitorador e também facilitador do processo de educação ambiental. E o papel da educação ambiental, ele vem na outra linha da repressão, da repreensão, que é o papel educativo, pedagógico. O secretário de Meio Ambiente do Estado considerou o lançamento da campanha um sucesso. É um prazer nosso estar aqui, trazendo a mobilização do Junho Verde, um mês dedicado ao meio ambiente, trazer aqui para Parintins e passar uma informação tão importante sobre o consumo de caça ilegal, que é um crime ambiental. De Parintins eu vou para Tabatinga, onde mais de três toneladas de pirarucu foram apreendidas. Vamos ao vivo com a Meia Chapiama, que tem os detalhes na tela para a gente. Pois é, Mariana, essas três toneladas de pirarucu foram apreendidas no Alto Solimões, durante uma operação conjunta da Polícia Militar, Exército Brasileiro e Funai. Todo esse pescado estava dentro de uma embarcação próxima a uma comunidade conhecida como Ticuna de Belém do Solimões, que fica ali próximo ao Alto Rio Solimões. Duas pessoas, dois homens foram detidos e encaminhados para a delegacia. Chegando lá, eles foram indiciados por crime ambiental e em seguida foram liberados para responder esse crime em liberdade. Mas continuando em ocorrência policial, ontem um crime meio atrapalhado, viu Mariana? Porque um culpassa acabou executando o outro colega durante um crime encomendado. O que aconteceu? O Rosivan Braga realizou um assalto e depois de um tempo ele foi levado para uma área de mata ali atrás do Colégio Agrícola. Chegando lá, ele suspeitou que ele seria assassinado e acabou correndo. Ele levou ainda um tiro nas costas. Quem correu atrás dele foi o Igor da Silva, de 18 anos, que tentou ainda evitar a fuga do Rosivan, só que o Rosivan acabou dando um tiro na cabeça dele e ele morreu ali mesmo no local. Depois disso, o Rosivan Braga fugiu e abandonou a arma do crime ali naquela área de mata. Para você ver, Mariana, Juliano, que nesse mundo do crime não tem amizade, como sempre eu digo. E um trio suspeito de ser integrante de uma facção criminosa que atua aqui no estado foi preso no bairro Lírio do Vale, na Zona Oeste de Manaus. Os policiais receberam uma denúncia anônima informando que dois irmãos estariam comercializando drogas ali naquela área. Os policiais foram até o local e chegando lá, eles ainda tentaram fugir da polícia, entrando para dentro da casa deles, achando que a polícia não ia lá. Só que os policiais foram até a casa desses dois irmãos e chegando lá, eles encontraram a dona da casa e mais um menor de idade que estava embalando os entorpecentes. O menor foi apreendido e os dois irmãos foram presos e encaminhados para o 19º DIP, onde foram indiciados pelo crime de tráfico de drogas e corrupção de menores. Eles ficaram presos e estão à disposição da justiça. Essas foram as ocorrências policiais. Mariana, Juliano, eu volto com vocês. Obrigada, mexa a piama ao vivo. Juliano. Olha, agora a gente vai para o presidente Figueiredo, região metropolitana aqui de Manaus, que teve lá o encerramento da Semana do Meio Ambiente. Muito interessante. Essa semana acabou com a distribuição de várias plantas e sacolas de lixo que foram distribuídas aí no centro da cidade. Uma a uma, as plantas foram entregues para a população. Este agricultor optou por mudas de açaí, que serão plantadas no terreno da família. Tem muda de açaí, que eu tenho muita terra para refloreçar. Foram alunos da rede pública que arregaçaram as mangas e participaram da ação. Acompanhados por funcionários do meio ambiente, a meninada se envolveu com a cultura da preservação. Eu aprendi que as plantas são muito importantes para a nossa vida, que elas podem fazer muito bem para a nossa vida. Não trabalhar só dentro da sala de aula, mas sair dos muros da sala de aula e ir para as ruas, para conscientizar realmente da importância da preservação do meio ambiente. No trânsito, sacolas de lixo foram distribuídas. O pequeno Iglinson diz que vai colocar em prática o que aprendeu na escola. Gente, é o nosso planeta, a gente tem que sempre cuidar dele, não só cuidar no dia do meio ambiente, a gente tem que cuidar todo dia dele com muito carinho, muito amor, por causa que é o nosso mundo que a gente vive. Durante a manhã, mais de mil mudas foram distribuídas em Presidente Figueiredo. A iniciativa encerra as programações da Semana do Meio Ambiente. A Arquidiocese de Manaus festejou o Pentecostes 2019 na tarde deste domingo lá no Sambódromo aqui de Manaus. É isso aí, Mariana. Olha só, a pedido da Igreja Católica, os participantes levaram aí um quilo de alimento não perecível. De acordo com a Polícia Militar, cerca de 80 mil pessoas compareceram. A cruz revela a fé de um povo que não mediu esforços para demonstrar o sentimento de gratidão na festa de Pentecostes. Todos os anos eu estou aqui com a graça de Deus para receber a saúde do Espírito Santo. Pessoas de todas as idades e até mesmo quem estava em cadeiras de rodas celebraram a festa que acontece 50 dias após a Páscoa. Ela é uma das mais importantes do calendário cristão, pois comemora a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos de Jesus Cristo. Todos os anos a festa de Pentecoste reúne milhares de pessoas que vêm celebrar o início da Igreja Católica. E claro que tem sempre um tema especial. O de 2019 é Espírito Santo, liberta-nos pelo direito e pela justiça. A festa de Pentecoste 2019 celebramos a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos, celebramos o nascimento da igreja e hoje a igreja de Manaus está aqui para festejar essa força que vem do alto, essa força que vem do Espírito Santo. Ao longo do evento tiveram apresentações como a do projeto ISSA Ação e Proteção de Crianças e Adolescentes que sofrem violência sexual e dos cantores das etnias Saterete, Cuna e Cocama, que cantaram sobre a preservação. Nós, povos indígenas, lutamos para preservar a Amazônia, preservar os povos, preservar os animais, a floresta, principalmente os que estão sendo ameaçados. Dom Sérgio Castriani, arcebispo de Manaus, presidiu a missa para cerca de 80 mil pessoas que se emocionavam ao cantar os hinos com as luzes dos celulares ligados e velas acesas para que as arquibancadas ficassem ainda mais iluminadas. É algo que acaba, nesse mundo de hoje, reacendendo ainda mais a nossa chama, através do Santo Espírito Santo que vem nos presentear com seus dons. Como as edições anteriores, todos os participantes doaram um quilo de alimento não perecível que serão doados às pessoas necessitadas e imigrantes. Bora falar de festa? Fim de semana teve estreia aqui na TV em Tempo, viu Ju? Exatamente, Mariana Rocha acompanhou todos os detalhes e ela vai mostrar agora para você. Na Arena Amadeu Teixeira teve festa de pré-lançamento com muita dança, música e prêmios. Olha a alegria do pai que vai deixar o filho jogar videogame na televisão. Como é que está essa festa aqui hoje, hein? Está muito contagiante, estou gostando bastante. Divertindo? Muito! O apresentador do Maninho Show, Márcio Braga, comandou a festa. Olha, Maninho, esse programa é a cara da gente. O programa Maninho Show, feito com todo o amor para você, que entende mais do que eu de amazonense. E direto do programa da Eliana, Narcisa arrancou gargalhadas do público. Cuidado que ela beija na boca. Aí ele pegou no meu peito. É, ó, caralho! Aí o Maninho é maravilhoso, gente, ele é animado. A gente saiu para jantar e ele foi comprando os peixes para a gente comer. Só que chegou na hora, ninguém tinha o dinheiro para pagar. Ah, meu Deus. Aí eu deixei ele lavando na louça, porque é a mula. Com um quilo de alimento não perecível, o público concorreu a prêmios como geladeira, fogão, micro-ondas e uma super moto. Eu estava vibrando. Estou feliz, estou feliz. Teve ciranda, muito forró e quadrilha. O programa Maninho Show já aproximou o público e os artistas antes mesmo da estreia. Com muita alegria e descontração, é claro. E no sábado, a estreia foi sinônimo de diversão nos estúdios da TV em Tempo. Os convidados chegavam a todo momento. E eles estavam ansiosos. Arruma daqui, arruma dali, nada passou despercebido. E por trás de toda essa preparação, uma equipe empenhada em levar sempre o melhor aos telespectadores. Esse programa traz um mix de tudo que é bom no país. Ou seja, aqui a alegria vai imperar. É como o apresentador fala, esse é um programa G de gente. Então as pessoas vão gostar, vão se divertir, vão rir e vão ganhar muitos prêmios inusitados. O Maninho Show é comandado pelo apresentador e humorista Márcio Braga, que vai esquentar as telas de sábado com muito humor. E ele garante que tristeza não vai ter vez por aqui. É um programa de alegria que eu acho que o povo precisa rir. Eu acho não, eu tenho certeza. E o nosso papel é esse aqui. Toda a equipe em prol da alegria. Logo que começou o programa, os convidados entraram em festa com o apresentador Márcio Braga. Na estreia teve a competição de quadrilhas, gastronomia, show de calouros e muita música para animar ainda mais a plateia. Uma verdadeira festa, né? Coisa boa! Todos os sábados, meio-dia e 15, aqui na TV em Tempo, tem o Maninho Show e você não pode perder. É isso aí. Olha, tá acabando o nosso tempo, mas não esquece das promoções. Manda o seu vídeo para o nosso WhatsApp para você ganhar aí um dia de beleza com o seu amor e, claro, um jantar maravilhoso. Com certeza, Ju, a gente vai mostrar agora o pessoal que esteve com a gente hoje, tomando esse café gostoso na segunda-feira. Mostra as fotos aí, olha aí o pessoal acordando cedinho, coisa boa! Muito obrigada pela sua companhia. A gente vai ficando por aqui, mas amanhã tem mais, às 6 da manhã, ao vivo, né Ju? É isso aí, bom dia para vocês. Não esquece das promoções, amanhã a gente está de volta. Até lá! Tchau! Tchau! Tchau!